Alô galera do meu Pará, vamos dançar bregão, é a grande companhia! Eu sou um artista, falha o que quiser, e daí? Eu sou brinqueiro da terra do açaí! Oh, dança e dança, oh, dança e dança, DJ aumenta o som nesse meu ritmo, balança! Oh, dança e dança, oh, dança e dança, DJ aumenta o som nesse meu ritmo, balança! Brega é emoção, brega é bom de dançar, se liga nessa onda você vai gostar! Brega é emoção, brega é bom de dançar, se liga no passinho que eu vou te ensinar! Mão na cabeça e gira, eu quero ver o teu corpo balançar! Mão na cabeça e gira, eu quero ver o teu corpo balançar! Nesse swing, nessa batida, é muita adrenalina no ar, no som do grave, é pra suar! Aqui lá, fazendo você dançar, nesse swing, nessa batida, é muita adrenalina no ar, No som do grave, é pra suar! Aqui lá, fazendo você dançar, alô de Jesus Santos, essa é pra você curtir! Vem, dança e dança e dança e brega! Vem, dança e dança e dança e dança! Som nesse meu ritmo balança Oh dança e dança, oh dança e dança DJ aumenta o som nesse meu ritmo balança Brega é emoção, brega é bom de dançar Se liga nessa onda, você vai gostar Brega é emoção, brega é bom de dançar Se liga no facinho que eu vou te ensinar Mão na cabeça e gira Eu quero ver o teu corpo balançar Mão na cabeça e gira Eu quero ver o teu corpo balançar Nesse swing, nessa batida É muita adrenalina no ar O som do grave é pra soar Aguilares fazendo você dançar Nesse swing, nessa batida É muita adrenalina no ar O som do grave é pra soar Aguilares fazendo você dançar E dança, e dança, e dança e brega vem Comigo assim, nesse ritmo gostoso do Pará É o bregão, não deixa o brega morrer meu patrão Vem comigo assim Baby, essa noite eu quero te ver Sair pro barzinho dançar com você Depois ir pro hotel Pra gente fazer amor Vou te levar pro céu Vem que eu vou tele, vou te levar entar com você Hoje você vai ser meu bumbum, nem que eu te quero eu tô com vontade Vou lambuzar teu corpo, leite moça e chocolate Hoje você vai ser meu bumbum, nem que eu te quero eu tô com vontade Bebe, essa noite eu quero te ver, sair pra um barzinho dançar com você Depois ir pro motel, a gente fazer amor, ou te levar pro céu Em que eu tô, que tô Vou lambuzar teu corpo, leite moça e chocolate Hoje você vai ser meu bumbum, nem que eu te quero eu tô com vontade Vou lambuzar teu corpo, leite moça e chocolate Hoje você vai ser meu bumbum, nem que eu te quero eu tô com vontade Vou lambuzar teu corpo, leite moça e chocolate Hoje você vai ser meu bumbum, nem que eu te quero eu tô com vontade Vou lambuzar teu corpo, leite moça e chocolate Hoje você vai ser meu bumbum, nem que eu te quero eu tô com vontade Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão E essa aqui é a nossa história Alô Danizinha, essa é pra você Brega, brega, vim, vim Ei, eu tava aqui pensando que tal se a gente Juntasse o nosso tapa e fosse morar junto E toda noite dormi de coxinha Amor de madrugada, amor de manhãzinha A gente dá um jeito, a gente compra um fogão Botija a geladeira em 18 prestação Consegue aí os pratos Um rack e uma televisão A gente aluga o apartamento Vamos lá pra dentro, a gente se enrosca Eu tenho um ventilador, um colchão e um cobertor Será que você topa? A gente aluga o apartamento Vamos lá pra dentro, a gente se enrosca Eu tenho um ventilador, um colchão e um cobertor Será que você topa? Tô se pregando Ei, eu tava aqui pensando que tal se a gente Juntasse o nosso tapa e fosse morar junto E toda noite dormi de coxinha Amor de madrugada, amor de manhãzinha A gente dá um jeito, a gente compra um fogão Botija a geladeira em 18 prestação Consegue aí os pratos Um rack e uma televisão A gente aluga o apartamento Vamos lá pra dentro, a gente se enrosca Eu tenho um ventilador, um colchão e um cobertor Será que você topa? A gente aluga o apartamento Vamos lá pra dentro, a gente se enrosca Eu tenho um ventilador, um colchão e um cobertor Será que você topa? A gente aluga o apartamento Vamos lá pra dentro, a gente se enrosca Eu tenho um ventilador, um colchão e um cobertor Será que você topa? A gente aluga o apartamento Vamos lá pra dentro, a gente se enrosca Eu tenho um ventilador, um colchão e um cobertor Será que você topa? Oh! Então se prega, vai! O prega é nosso, é do Pará, é do Brasil! O prega é nosso, é do Brasil! Se você quer carinho, pode vir que eu dou Tô procurando alguém que goste como eu sou Já faz algum tempo que eu me sinto só Agora eu tô querendo, tô querendo amor Um homem como eu não se encontra por aí Sincere ou carente, eu estou aqui Se você quer saber como é que eu sou Eu sou assim Sou um moreno alto, bonito e sensual Estou à procura de um coração Sou inteligente, menino social Sou carinhoso, intelectual Sou carinhoso, intelectual Se você quer carinho, pode vir que eu dou Tô procurando alguém que goste como eu sou Já faz algum tempo que eu me sinto só Agora eu tô querendo, tô querendo amor Um homem como eu não se encontra por aí Sincere ou carente, eu estou aqui Se você quer saber como é que eu sou Eu sou assim Sou um moreno alto, bonito e sensual Estou à procura de um coração Sou inteligente, menino social Sou carinhoso, intelectual Sou um moreno alto, bonito e sensual Estou à procura de um coração Sou inteligente, menino social Sou carinhoso, intelectual O que eu quero é me apaixonar Quero alguém que eu posso amar Dividir meus sentimentos Até os meus segredos Estou querendo namorar Sou um moreno alto, bonito e sensual Estou à procura de um coração Sou inteligente, menino social Sou carinhoso, intelectual Sou um moreno alto, bonito e sensual Estou à procura de um coração Sou inteligente, menino social Sou carinhoso, intelectual Isso é Aguilar Reis e companhia Simbora dançar E essa aqui é especialmente o amigo Raimundinho Soares Pega aí só Eu vou te seduzir, eu vou te conquistar Não tem como fugir, sei que você vai gostar Eu vou te seduzir, eu vou te conquistar Não tem como fugir, você vai se apaixonar Ela chega na festa, ela quer dançar Eu já tô de olho no seu balançar Ela quer diversão, quer se entregar Antes que acabe a festa, a gente vai se enrolar Ela já notou que eu estou afim Ela tá ligada, eu tô fazim, fazim Corre pro abraço e deixa que eu te faço Que eu te faço gostosinho Eu vou te seduzir, eu vou te conquistar Não tem como fugir, sei que você vai gostar Eu vou te seduzir, eu vou te conquistar Não tem como fugir, você vai se apaixonar Eu vou te seduzir, eu vou te conquistar Não tem como fugir, sei que você vai gostar Eu vou te seduzir, eu vou te conquistar Não tem como fugir, você vai se apaixonar Ela chega na festa, ela quer dançar Eu já tô de olho no seu balançar Ela quer diversão, quer se entregar Antes que acabe a festa, a gente vai se enrolar Ela já notou que eu estou afim Ela tá ligada, eu tô fazim, fazim Corre pro abraço e deixa que eu te faço Que eu te faço gostosinho Eu vou te seduzir, eu vou te conquistar Não tem como fugir, sei que você vai gostar Eu vou te seduzir, eu vou te conquistar Não tem como fugir, você vai se apaixonar Eu vou te seduzir, eu vou te conquistar Não tem como fugir, você vai se apaixonar Eu vou te seduzir, eu vou te conquistar Não tem como fugir, sei que você vai gostar E tá chegando mais sucesso E essa canção quero oferecer especialmente Meu amigo Jaiminho Produzindo aí o nosso mais novo CD Aquele forte abraço Eluã Produções Estúdio RR E também meu amigo DJ Irael Vamos nesse swing gostoso Arrochar Alô Frank dos Teclados Alô Vizinha Paula Alô Zineg Minha Deus se eu pudesse escrever Uma linda canção de amor pra você Eu queria falar um pouquinho de ti A sua beleza pra mim não tem fim Você é minha luz, minha inspiração O sol perto de ti é escuridão Você reluz a luz do amanhecer Aonde não tem chuva você faz chover Não dá pra comparar teu sorriso Eu queria ter palavra pra te descrever Você não tem comparação É o meu sonho de verão É igual a noite de luar É mais linda que o azul do mar Deus a vida minha Deus a vida minha Dona do meu coração Deus a vida minha É desejo, é fogo, é paixão Deus a vida minha É desejo, é fogo, é paixão Minha Deus se eu pudesse escrever Uma linda canção de amor pra você Eu queria falar um pouquinho de ti A sua beleza pra mim não tem fim Você é minha luz, minha inspiração O sol perto de ti é escuridão Você reluz a luz do amanhecer Aonde não tem chuva você faz chover Não dá pra comparar teu sorriso Eu queria ter palavras pra te descrever Você não tem comparação É o meu sonho de verão É igual a noite de luar É mais linda que o azul do mar Deus a vida minha Dona do meu coração Deus a vida minha É desejo, é fogo, é paixão Deus a vida minha Dona do meu coração Deus a vida minha É desejo, é fogo, é paixão Deus a vida minha Dona do meu coração Deus a vida minha É desejo, é fogo, é paixão E tá chegando mais sucesso Chega comigo, Denizinha Essa é demais Deixa comigo a Vila Reis Arrocha, arrocha, arrocha Eu fiz de tudo para ter o seu amor Me desdobrei em mim, mas não adiantou Só fui pra você aquele brinquedinho Que você usou e depois descartou Você enterrou minha dignidade Tirou a crença que eu tinha norma Mas olha só como o mundo girou Um dia você implorou meu amor Eu vou deixar você provar do seu veneno Sentir um pouco do seu desamor Quero ver se você aguenta Um terço do que você me causou Judia, judia, judia Que ele liga, pisa, pisa Que ele quer de volta Abisode seu WhatsApp e não responde Quem vira, te xinga em pensamento Judia, judia, judia Que ele liga, pisa, pisa Que ele quer de volta Visualiza o WhatsApp e não responde Quem vira, te xinga em pensamento Ai, ai Meu parceiro de balô Arrocha, arrocha, arrocha Eu fiz de tudo para ter o seu amor Me desdobrei em mim, mas não adiantou Só fui pra você aquele brinquedinho Que você usou e depois descartou Você enterrou minha dignidade Tirou a crença que eu tinha norma Mas olha só como o mundo girou Um dia você implorou meu amor Eu vou deixar você provar do seu veneno Sentir um pouco do seu desamor Quero ver se você aguenta Um terço do que você me causou Alô, Mara Fernandes Judia, judia, judia Que ele liga, pisa, pisa Que ele quer de volta Visualiza o WhatsApp e não responde Quem vira, te xinga em pensamento Judia, judia, judia Que ele liga, pisa, pisa Que ele quer de volta Visualiza o WhatsApp e não responde Quem vira, te xinga em pensamento Judia, judia, judia Que ele liga, pisa, pisa Que ele quer de volta Visualiza o WhatsApp e não responde Quem vira, te xinga em pensamento Judia, judia, judia que ele liga, pisa, pisa que ele quer de volta Visualiza o WhatsApp e não responde que ele pira, te xinga em pensamento Ai, ai Meu parceiro, o Franklin dos teclados, Aguilar, Reis e companhia É, agora tá com o tempo pra me ensinar, agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora, arrumei minha mala, eu tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou, caiu na rotina, você te escutou Eu só queria um pouco de carinho, fica tranquilo amor, eu tô fingindo A mala é falsa amor, nem gordo e choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor, mata minha sede de fazer amor A mala é falsa amor, nem gordo e choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor, mata minha sede de fazer amor Valeu Zilene, essa é pra você É, agora tá com o tempo pra me escutar, agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora, arrumei minha mala, eu tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou, caiu na rotina, você te escutou Eu só queria um pouco de carinho, fica tranquilo amor, é tudo brincadeira viu A mala é falsa amor, nem gordo e choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor, mata minha sede de fazer amor A mala é falsa amor, nem gordo e choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor, mata minha sede de fazer amor A mala é falsa amor, nem gordo e choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor, mata minha sede de fazer amor A mala é falsa amor, nem gordo e choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor, mata minha sede de fazer amor E esse é Rocha especialmente, meu amigo Demilson, meu amigo Márcio, minha parceira Rita Lá no Amazonas, vamos curtir dessa Você vive grudada, feito tatuagem nesse cara Ele não te ama, não te merece, não te namora Eu aqui querendo que ele se dane e que vá embora Se você quiser, o meu coração vai ser seu agora Se você quiser, vou te dar amor 24 horas Derrame esse amor em mim Derrama, derrama Derrama esse amor em mim Eu vou te mostrar como é que se ama Derrama esse amor em mim Derrama, derrama Derrama esse amor em mim Eu vou te mostrar como é que se ama Você vive grudada, feito tatuagem nesse cara Ele não te ama, ele não te ama Ele não te ama, não te merece, não te namora Eu aqui querendo Eu aqui querendo, eu aqui querendo Eu aqui querendo, ele se dane e que vá embora Se você quiser, eu aqui querendo Se você quiser, o meu coração vai ser seu agora Se você quiser, vou te dar amor 24 horas Derrama esse amor em mim Derrama, derrama Derrama esse amor em mim Eu vou te mostrar como é que se ama Derrama esse amor em mim Derrama, derrama Derrama, derrama Derrama esse amor em mim Eu vou te mostrar como é que se ama Derrama esse amor em mim Derrama, derrama Derrama esse amor em mim Eu vou te mostrar como é que se ama E essa canção eu quero oferecer Especialmente pra minha cantora Danizinha Estouradona, vamos dançar A rocha gostosa Ô paixão É aqui da Ressi Companhia, ao vivo Quer saber onde estou? Eu tô no bar Sabe o que eu tô fazendo Tô bebendo e vou beber até o dia clarear Quer saber onde estou? Eu tô no bar Sabe que tá doendo É saudade de você, tô te ligando pra avisar E com lembrança azul, o cheiro da sua pele ainda está no ar Eu vou beber pra não chorar Esse copo aqui Eu vou tomar pensando em noites que eu passei com você Esse outro aqui É pra lembrar dos beijos que eu te dei até o amanhecer Esse copo aqui É pra lembrar dos sonhos que eu sonhei com você Esse outro aqui eu bebo pra ver se eu consigo te esquecer Quer saber onde estou? Eu tô no bar Sabe o que eu tô fazendo Tô bebendo e vou beber até o dia clarear Quer saber onde estou? Quer saber onde estou? Eu tô no bar Sabe que tá doendo É saudade de você, tô te ligando pra avisar Ficou lembrança azul, o cheiro da sua pele ainda está no ar Ficou lembrança azul, o cheiro da sua pele Eu vou beber pra não chorar Esse copo aqui Eu vou tomar pensando em noites que eu passei com você Esse outro aqui É pra lembrar dos beijos que eu te dei até o amanhecer Esse copo aqui É pra lembrar dos sonhos que eu sonhei com você Esse outro aqui eu bebo pra ver se eu consigo te esquecer Esse copo aqui Esse copo aqui Eu vou tomar pensando em noites que eu passei com você Esse outro aqui É pra lembrar dos beijos que eu te dei até o amanhecer Esse copo aqui É pra lembrar dos sonhos que eu sonhei com você Esse outro aqui eu bebo pra ver se eu consigo te esquecer Alô, Jaminho, grava, ei! Alô, Jaminho, grava, ei! Uma noite pouca luz, vodka na mente Ele é lindo e pega a doutora Capajestemente me querendo Eu sabia o que ele queria e foi acontecendo E acabamos fazendo E agora estou aqui Pensando se foi certo Acontecer assim da primeira vez Revendo os meus conceitos Não perdi o meu valor E o que tá feito já tá feito e acabou Se gosta de fazer amor Eu também gosto Direitos iguais se você pode Eu também gosto Eu também gosto Direitos iguais se você pode Eu também gosto Direitos iguais se você pode Eu também posso Meu parceiro Jaminho Estúdio Elua Produções Uma noite pouca luz, vodka na mente Ele é lindo e pega a doutora Capajestemente me querendo Eu sabia o que ele queria e foi acontecendo E acabamos fazendo E agora estou E agora estou aqui Eu também gosto Eu também gosto Direitos iguais se você pode Direitos iguais se você pode Eu também posso Eu também gosto Aguilar Reis e companhia Reg show Arrocha Arrocha, arrocha, arrocha Aguilar Reis e companhia Tá legal A gente ligou Você chorou Estamos de mal Mas isso é coisa que acontece com todo casal Que se ama, que se adora E não quer mais sofrer Não precisa Tentar achar o culpado pro que aconteceu Se um dia você errou E hoje fui eu Então deixa a chamada O orgulho se apagar E desfaz essa mala Desfaz essa mala Desfria logo essa cabeça Porque eu tô te esperando Pra gente se amar Fazer amor chorando Pra fazer amor chorando Ai, 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 ai Podemos não ser perfeitos A gente vive brigando E depois de toda briga A gente faz amor chorando A gente faz amor chorando Aguilar Reis e companhia Alô, Jandira Alô, Simone Tá legal A gente brigou Você chorou Estamos de mal Mas isso é coisa que acontece com todo casal Que se ama, que se adora E não quer mais sofrer Não precisa Tentar achar o culpado pro que aconteceu Se um dia você errou E hoje fui eu Então deixa O orgulho se apagar E desfaz essa mala Desfaz essa mala E vem Esfria logo essa cabeça Porque eu tô te esperando Pra gente se amar Fazer amor chorando Pra fazer amor chorando Ai, 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 ai Podemos não ser perfeitos A gente vive brigando E depois de toda briga A gente faz amor chorando A gente faz amor chorando A gente faz amor chorando Esfria logo essa cabeça Porque eu tô te esperando Pra gente se amar Fazer amor chorando Pra fazer amor chorando Ai, 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 ai Podemos não ser perfeitos A gente vive brigando E depois de toda briga A gente faz amor chorando A gente faz amor chorando A gente faz amor chorando Esfria logo essa cabeça Porque eu tô te esperando Pra gente se amar Fazer amor chorando Pra fazer amor chorando Ai, 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 ai Qué muita ciência Pra fazer amor chorando É. Desfaz essa mala Ei, ei Vem dançar Se jogar no piseiro E essa mais pensamento é o amigo Tati Sorrangel O magrão do Vila dos Cabanos Galera de Abaite, meu forte abraço É pra dançar Moçada invocada, envolvida no piseiro Tô chamando a galera só pra ver o de mantelo A chapa aqui é quente, é pegada de lascar Se joga minha gente na bota, vai quebrar Moçada invocada, envolvida no piseiro Vou chamar minha galera só pra ver o de mantelo A chapa aqui é quente, é pegada de lascar Se joga minha gente na bota, é pra dançar Alô moçada Vem dançar Vem Renome de grupo Atalaia E Atalaia Confecções Se embora mexer, se embora dançar Se embora moçada, volta pra quebrar Se embora mexer, se embora dançar Se embora moçada, volta pra quebrar Se embora mexer, se embora dançar Se embora moçada, volta pra quebrar Se embora mexer, se embora moçada, se embora moçada, volta pra quebrar Se joga minha gente na bota, volta pra quebrar Se joga minha gente na bota, volta pra quebrar Moçada no piseiro Se aka minha galera só pra ver o de mantelo Se achar minha gente na bota, volta pra quebrar O chapa aqui é quem tivesse pegada de lascar Se joga minha gente na bota, volta pra quebrar O chapa aqui é quem tivesse pegada, volta pra quebrar Se embora mexer se embora dançar Se embora dançar se embora moçada Botar pra quebrar Simbora mexer, simbora dançar Simbora moçada, bota pra quebrar Simbora mexer, simbora dançar Simbora moçada, bota pra quebrar Simbora dançar sinfosão Gata de abaité, meu forte abraço Galera da carretinha, vem! Alô, Magrão, esse é pra você! Meu amigo do Pai do Sorangel Vila dos Cabanos Ô galera do forró que começa no sacode Segura aí, não solta que eu seguro no fode Mandei subir o som, só pra ver o baile todo Quebrando o miúdinho aqui lá, reespaçando o rodo Galera do forró que começa no sacode Segura aí, não solta que eu seguro no fode Mandei subir o som, só pra ver o baile todo Quebrando o miúdinho aqui lá, reespaçando o rodo Dança, dança, dança Alô, Danzinha Bora passar o rodo Vem, só pra ser meu rodo Aqui lá, reza e companhia Ô galera do forró que começa no sacode Segura aí, não solta que eu seguro no fode Mandei subir o som, só pra ver o baile todo Quebrando o miúdinho aqui lá, reespaçando o rodo Ô galera do forró que começa no sacode Segura aí, não solta que eu seguro no fode Mandei subir o som, só pra ver o baile todo Quebrando o miúdinho aqui lá, reespaçando o rodo Meu parceiro DJ Júlio Santos Vem, vai Bora passar o rolo, vamos passar o rolo Vamos passar o rolo, vamos passar o rolo Vamos passar o rolo, vamos passar o rolo Bebe uma, bebe duas, bebe três e fica louca E desce até o chão com o dedo na boca Bebe uma, bebe duas, bebe três e fica louca E desce até o chão com o dedo na boca A mão no joelho, toda empinadinha É assim na balada que as minas ficam A mão no joelho, toda empinadinha É assim na balada que as minas ficam Fica, 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 fica É assim na balada que as minas ficam É assim na balada que as minas ficam Quando eu solto o som e começo a cantar As minas bebendo, as minas bebendo As minas bebendo, começo a pirar E quando eu solto o som e começo a cantar As minas bebendo, começo a pirar E bebe uma, bebe duas, bebe três e fica louca E desce até o chão com o dedo na boca E desce até o chão com o dedo na boca A mão no joelho, toda empinadinha É assim na balada que as minas ficam A mão no joelho, toda empinadinha É assim na balada que as minas ficam Fica, 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 fica É assim na balada que as minas ficam Fica, 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 fica É assim na balada que as minas ficam Fica, 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 fica É assim na balada que a Dani fica Fica, 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 fica É assim na palavra e a mina fica A vontadezinha chega junto É minha parceira, Aquila Reis e companhia Deixa comigo Aquila Reis Meu parceiro magrão, fila dos cabanos Simbora No solinho da sanfona Quero ver elas pirar As gatinhas enlouquecem E desce, e desce Meu parceiro Rui, manchete, punções Solta o porrozão, solta o porrozão A balada faz a roda, elas chamam atenção As gatinhas vão dançando, descendo até o chão No solinho da sanfona As minas vão dançar Desce, 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 desce Desce, 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 desce No solinho da sanfona As minas vão dançar Na balada faz a roda, elas chamam atenção As gatinhas vão dançando, descendo até o chão No solinho da sanfona Quero ver ela dançar Desce, 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 desce Desce, desce, desce devagar No solinho da sanfona As minas vão dançar Desce, 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 desce Devagar No solinho da sanfona Quero ver você dançar Desce, 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 desce Devagar No solinho da sanfona E desce, desce Falou, Franklin dos teclados